E aí, nômades aspirantes? É nômades, aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Quero dizer que já gravei esse vídeo inteiro e não gravou, não é demais? Então eu estou aqui para quê? Para regravá-lo, e aí eu vou tentar simplificar, porque senão não vai, não vou gravar de novo esse negócio. Quero dizer o seguinte antes de qualquer coisa, se tu queres começar o teu negócio digital, seja qual for ele, do absoluto zero, e ter sucesso, eu aconselho que tu cliques no link que está na descrição do vídeo, porque tem um material aí, é gratuito e vai te ajudar nesse caminho, com certeza já ajudou muitas pessoas, ok? Vamos para a dica. A dica babadeira e muito importante, que várias pessoas grandes, inclusive do marketing digital, dão essa dica, Érico Rocha e etc., é a seguinte, que tu não precisas fazer um curso completo, um material completo, tudo completo para começar a vender. Eles dão, as pessoas que eu vi falando sobre isso, normalmente elas falam por dois motivos principais, que seria, porque tu vai começar a divulgar e digamos que não venda para ninguém, ou sei lá eu, e aí tu simplesmente já fez todo o curso, e aí fez por nada, né? E o outro motivo é que, enquanto vendeste, que os alunos estão entrando, estão estudando e tudo mais, se tu veres que alguma coisa não está legal, que não era como os alunos esperavam, ou que eles esperavam alguma coisa diferente, ou alguma coisa a mais, tu podes acrescentar e mudar ainda, enquanto está acontecendo o babado aí, ok? Isso é o que eles falam. E eu gostaria de acrescentar uma coisa a mais, por experiência própria, que é o seguinte, acho que vai ajudar bastante de vocês, porque eu recebo muitas mensagens de vocês dizendo, Ai, Grielle, estou procrastinando tudo, tenho ideias maravilhosas, já tenho um curso todo planejado, mas não coloco em prática. Por quê? Porque a gente tem preguiça, às vezes é um super curso, tipo, eu, mesmo depois que eu comecei com o meu curso de espanhol, por exemplo, que a gente vendeu, e não estava pronto na época, nem perto disso, eu tinha dias que eu chorava e eu dizia, meu Deus, vou devolver o dinheiro para todo mundo, vou ficar pobre, mas não estou nem aí, eu não vou conseguir terminar esse curso, me desesperava. Então, imagina, se com prazo, com obrigação, tendo dinheiro em jogo, eu tinha dificuldade com esse negócio de colocar tudo em prática, fazer tudo que estava pendente, etc. Imagina se tu não tens uma equipe, uma super obrigação, prazos, dinheiro envolvido, etc. A gente fica procrastinando, não é verdade? E aí, o que vocês podem fazer pra dar um ânimo e fazer a coisa acontecer? Planeja o negócio, deixa o planejado, porque afinal é legal tu teres um conteúdo programático até pra fazer a divulgação do teu curso, por exemplo. Então, vai ter X módulos, a pessoa, né, tu planeja, vai ter nesse módulo essas aulas, nesse aqui mais ou menos fala disso, nesse aqui, vai ter X aulas em cada módulo aproximadamente. Beleza, então eu já sei mais ou menos o que vai ter no curso pra divulgar, né, e também em quanto tempo, em média, a pessoa vai terminar, o aluno vai terminar esse curso, pra ajudar ele a dar as informações que ele quer saber e vender o curso, não é verdade? Beleza, e aí tu fazes o quê? Por exemplo, tá tudo programado, mas faz só o primeiro módulo, primeiro, segundo módulo, enfim. Que aí fica mais fácil de tu, ah, não, só tem que fazer um módulo agora, beleza. Depois, começa a vender. E aí, depois, meu filho, tu vai ter que dar um jeito, tu vai ter aluno, tu tem que entregar as coisas pra ele, senão tu vai ter que devolver o dinheiro deles, vai ficar queimado, aquela coisa toda. Então, aí tu colocas em prática o que falta, que no caso é quase todo o curso, provavelmente. Mas tendo prazos, tendo a obrigação de verdade, daí tu vai começar a se mexer e vai ter que fazer um negócio. Agora, sair do conforto, a gente fica procrastinando, a gente tem ideias boas, mas daí, ah, eu vou fazer mês que vem, semana que vem, ano que vem, e não sai nunca do papel. Se não fosse por eu ter uma equipe, prazos e todo, dinheiro envolvido e tantas outras coisas, quando eu criei meu primeiro curso, talvez eu nunca tivesse criado, talvez eu nunca tivesse tirado do papel, e talvez hoje eu não teria minha vida diferente como é hoje, como com tudo que aconteceu, né, que vocês já sabem. Então, assim, eu quero que vocês também coloquem em prática e façam os sonhos de vocês se tornarem realidade. Então, esse é um ânimo que eu tô tentando dar pra vocês. uma ideia de como tirar do papel e fazer acontecer. E depois, pronto, vai fazendo o resto, sabe? Então, é isso. E outra coisa também, né, tu não precisa ter todo o curso já feito, porque normalmente, nessas plataformas, tipo Hotmart, etc., é super normal que os produtores liberem a, como chama, as aulas dos cursos, eu tô aqui com um monte de equipamento, tô meio perdida, as aulas do curso por partes. Então, por exemplo, o aluno se matricula essa semana, e aí ele já tem o primeiro módulo liberado. Na semana que vem, mês que vem, depende, né, vai ter o módulo 2, e aí módulo 3, módulo 4. Ou, x aulas numa semana, mais x a cada dois dias, mais x a cada uma semana, e assim vai. E aí, claro, se o teu curso não tá pronto ainda, provavelmente, tu vai ter que ir disponibilizando manualmente a cada parte que vai ficando pronta. Mas, depois que tiver todo o teu curso na plataforma, por exemplo, na Hotmart, tu pode já deixar pré-programado, é tudo automatizado. Então, quando um aluno se matricula, ele vai, no primeiro momento, já ter acesso ao primeiro módulo, por exemplo. Aí, na semana seguinte, libera x aulas do módulo 2, ou o módulo 2 inteiro, e aí, daqui a mais 15 dias, libera o outro módulo, e assim vai automaticamente, e tu não precisa se estressar. E quando ele terminar lá, vai liberar na plataforma o certificado dele, e todas essas coisas. Então, de qualquer forma, não é liberado de cara, por vários motivos. Primeiro, pra que os alunos sigam uma ordem certa, porque tem uns espertinhos, tipo eu, pego um jornal, quero ler ao contrário, um livro, qualquer coisa, tudo ao contrário. Pego uma prova pra fazer, leio de baixo pra cima, faço os exercícios de baixo pra cima, toda louca. Tem aluno que faz isso? Não, a gente programa os cursos pra que eles façam na ordem, tudo certinho, que vai funcionar melhor pra eles. Então, esse é um motivo. Outro motivo é porque, na maioria dos cursos, a gente tem garantia. Garantia de 7 dias, 15 dias, 30 dias, isso é o que tu vai estipular. E aí, a gente tem os alunos sérios, que querem estudar de verdade, que não estão nem aí, se vai estar todas as aulas agora disponíveis ou parte delas. Eles vão estudar, eles vão se dedicar, beleza. Mas a gente tem os espertalhões, que duas coisas que acontecem bastante. O aluno que entra e quer fazer o máximo de aula que ele pode, e depois ele pede reembolso dentro do prazo, e aí ele não paga nada, tá? Então, imagina se tu tem todo o curso liberado, né? E a outra pessoa, que é a mais filha da mãe da vida, que é o que vai plagiar, roubar o teu conteúdo, aquela coisa toda na cara dura. Então, se tu tem todo o conteúdo disponível, ele vai lá e copia tudo, entendeu? Aí tem que fazer o quê? Se estressar, abrir um processo judicial, contra o vendedor, todo aquele rolo lá pra tentar resolver. Mas o que eu quero dizer é que tem gente filha da puta mesmo, já copiaram meus e-books, já fizeram de tudo, sabe? Então, não é legal tu ter todo o teu conteúdo liberado ali pra pessoa que comprar e depois pode pedir o reembolso, sabe? Enfim, basicamente é isso. Eu espero de coração que esse vídeo agora fique gravado, porque, poxa vida, duas vezes já é super tarde da noite, eu tava numa aula de inglês, e saí da aula, até tô com o cenário aqui e tudo, saí e digo, vou gravar um vídeo pra eles! E aí eu já tava com a voz super cansada e disse, vou gravar o vídeo. E aí, quando eu termino de gravar, não gravou. Então, quer dizer, eu espero de coração que agora dê certo. E espero também que a dica tenha sido útil, não se esqueça de clicar no link na descrição, que tem um material gratuito que vai te ajudar a criar o teu negócio aí digital do zero, com certeza. E não te esquece de me seguir no Instagram pessoal e também no Quero Ser Nômade, se inscrever se tu ainda não estás inscrito, aquele babado todo, e nos vemos numa próxima viagem. Beijinhos, tchau, tchau!